Olá, tudo bem? Hoje iremos finalizar a deliciosa banoffee francesa. Essa é a terceira e última aula dessa série de três aulas sobre a confeitaria francesa. Se você ainda não assistiu a primeira e a segunda aulas, te indico a procurá-las no seu e-mail e assistir já. Não esqueça de verificar também as caixas de spam e promoções. Bora finalizar essa delícia. Então agora a gente vai montar a nossa torta com a massa já fria. A gente vai colocar primeiro o doce de leite, pode ser qualquer doce de leite que você tenha preferência, pode ser pronto já de mercado, pode ser o de leite condensado cozido na latinha, não tem problema. O interessante sempre é que seja um doce de leite mais firme, que ele não seja tão fluido, né? Ele vai ficar daí, vai ter um corte mais bonito, uma estrutura melhor na nossa torta. Então vou passar uma camada em toda a base da torta, eu vou passar essa camada aí de doce de leite. Então agora a gente vai pra segunda camada, que vai ser agora a compota de banana, que a gente fez também, já está fria. A gente vai colocar então por cima do doce de leite. Eu não levei ele pra geladeira nada, porque quando ele é um doce de leite mais firme, a gente consegue já continuar a montagem, né? Não tem necessidade de firmar. Então eu vou aplicar aí essa camada de compota de banana em toda a base da nossa torta. E por último, eu vou colocar a nossa ganache. Acabamos de fazer essa ganache. Então ela vai, ó, vai ser a última camada da nossa torta, tá? Ou a terceira, né? Vai mais uma ainda que vai ser o chantilly, obviamente. Mas agora a gente vai colocar então essa ganache fluida por cima da nossa compota de banana. E vamos espalhar pra deixar bem lisinho. Aí a gente vai alisar e vamos levar pra gelar. Agora sim, a gente precisa levar pra geladeira. A gente precisa que esse chocolate firme, né? Que ele cristalize e a gente consegue finalizar a nossa torta de... Nossa torta banoffee com o chantilly, tá? Então agora é o momento que ele vai precisar pelo menos aí de duas a três horas na geladeira. Agora eu vou fazer o chantilly pra gente cobrir, né? A nossa torta. Aqui eu tenho nata, né? Que é um creme de leite fresco com um pouco mais de gordura. Ele tem em média aí 45% de gordura. Por isso que eu diluí ele um pouquinho com leite, tá? Eu tô utilizando aqui a nata na proporção 80-20, né? 80% de nata pra 20% de leite. Pode usar o creme de leite fresco de garrafinha também, normal. Funciona nesse caso, tá? Açúcar e pasta de baunilha. E aí eu vou bater, né? Tudo bem gelado. Ó, agora ele já tá, né? Um piquinho mais... Um piquinho médio, mais ou menos, né? Eu vou terminar de bater ele na mão. Pra não correr o risco de passar, tá? Então com o próprio batedor, ó. Acho que ele já tá numa textura legal, tá? Ó, ele forma esse biquinho. Quando a gente tira, que se chama beque do azul, né? Bico de pássaro. Já tá num ponto legal. Tá? Um ponto de médio a firme, tá? Quase bem firminho. Aí eu tenho aqui uma manga de confeitar, sem bico nem nada, tá? Eu só cortei, ó, a lateral dela. Aqui, ó. Só cortei essa lateral, ó. Tá vendo? Pra gente fazer um efeito bem legal com esse tipo de corte. Ele tem mais ou menos uns... Uns dois centímetros e meio, né? Esse corte. Só bem na lateralzinha pra deixar ela aberta, assim, ó. Tá? E aí a gente vai usar o efeito desse... Dessa manga. Vou colocar o chantilly aqui dentro. Não vou colocar tudo de uma vez, né? Pra não aquecer na minha mão, né? Na verdade, não ter creme demais é que acabar aquecendo e... Ficando... Não tão legal o efeito, tá? Ó, tanto assim primeiro. E aí a gente vai decorar daí a nossa torta. Ó, o chocolate já está cristalizado, né? Já tá sequinho em cima. E agora a gente vai fazer essa decoração. Que é bem aleatória, na verdade. Ela não tem um padrão, né? Isso que deixa ela bonita. Então, é só, ó. E apertando que ele faz meio que sozinho o padrão, né? Da decoração, ó. E agora, pra finalizar, eu vou polvilhar em cima um pouquinho de canela em pó e de cacau em pó também. E tá finalizada a nossa banoffee francesa. Nessas aulas, exploramos juntos técnicas da confeitaria francesa, adaptando algumas delas para criar sobremesas que são, ao mesmo tempo, sofisticadas e acessíveis. Passamos por várias etapas, desde a escolha dos ingredientes até os detalhes mais delicados do preparo. E tudo isso sem depender do leite condensado, para que você possa oferecer doces realmente diferentes e lucrativos. Espero que essa banoffee que você aprendeu tenha te inspirado a experimentar e inovar. E é claro, acreditar que é possível fazer doces extraordinários, mesmo sem seguir as fórmulas mais comuns. A confeitaria é uma arte. E agora você tem as ferramentas para levar a sua confeitaria a um novo patamar. Mas isso não acaba aqui, com apenas esta sobremesa. Existe um mundo de possibilidades que só a confeitaria francesa pode te oferecer. Se você quer, de fato, faturar mais com doces diferentes, eu tenho uma notícia empolgante para te dar. Mas antes disso, eu quero que você veja que é possível se destacar com a confeitaria francesa. Olhe os prints que eu recebo todos os dias dos meus alunos. Ao longo dessas aulas, eu dei a você um gostinho do que é possível criar. Mas sabemos que a confeitaria tem muito mais a oferecer, especialmente quando falamos de tortas. Por isso, convido você a se inscrever no meu curso exclusivo Dominando as Tortas de Cafeteria. Nesse curso, vamos mergulhar de cabeça nas técnicas que fazem as tortas mais pedidas das cafeterias se destacarem no mercado. Desde as massas perfeitas, até os recheios equilibrados e decorações que encantam. Este curso é para quem deseja aprimorar as suas habilidades, profissionalizar as suas criações e aumentar as suas vendas. E também, para quem gosta de fazer doces em casa, para a família. Eu vou mostrar como cada detalhe conta, para que cada torta que você fizer, impressione pelo visual e conquiste pelo sabor. E o melhor, tudo isso sem leite condensado, com técnicas francesas autênticas, que trarão mais lucratividade para o seu negócio. Além das aulas já gravadas bem de perto, você vai receber a apostila completa com todas as receitas, fichas técnicas para facilitar o cálculo dos custos e dicas exclusivas e aulas de precificação, para você vender as suas tortas com uma margem de lucro atrativa. E como você participou dessa série de aulas, eu quero oferecer um desconto especial na inscrição. Aproveite essa oportunidade para elevar ainda mais o nível da sua confeitaria. Então, se você está pronto para dominar de vez as tortas de cafeteria e transformar as suas receitas em um verdadeiro sucesso, clique no link abaixo e faça sua inscrição. Eu estou ansiosa para continuar essa jornada com você e ver todo o potencial que você pode alcançar. Mais uma vez, muito obrigada por estar comigo nessas aulas. Espero que tenha aprendido muito e que a confeitaria continue sendo uma fonte de alegria e conquistas para você. Nos vemos no curso Dominando as Tortas de Cafeteria. Até lá!